Bom dia galera de todo o Brasil A partir agora do dia 23 Desse mês agora Betinho de Curitiba vai estar marcando presença No torneio do nosso amigo Gordo em Brasília Jogo rasgado em Brasília E vou fazer um convite pro Maico Falo, Maico, bola 8 no pau No mesão, rega limpa Vou aí pra nós jogar duas séries Pra fazer essa grande festa Vai ser a primeira minha aparição aí Sempre tive vontade de conhecer o Bar do Gordo E agora a partir do dia 23 desse mês Jogo rasgado em Brasília E todos os tacos fortes, fracos, amantes da sinuca Um abraço a todos, tamo junto Jogo rasgado em Brasília Valeu Gordo, um abraço aí Fala Betinho, vi seu recado aí, beleza? Vou mandar um recado pra você também aqui Lá no Camp Nou da Sinuca Brasileira A partir do dia 23, Maico Teixeira de Fez Presente Quero convidar você pra jogar O bola 8 que você quer jogar O seu jogo Mas só meu querido, eu vou jogar na mesinha Você vai ter a oportunidade de escolher A mesa que tiver no salão Se for mesinha, beleza? Com as bolas normal Com bola ao normal Vou jogar com você, valeu? Você vai escolher o preço aí Duas de 25, duas de 50 mil Você vai ser atendido lá, viu Betinho?